Salve família, e aí, beleza? Então pessoal, vídeo novo pra vocês, tá ligado? Hoje vai ser um vídeo diferenciado, eu vou reagir, velho Esses vídeos dos indianos tatuando, tá ligado? Nunca fiz um vídeo assim antes, velho Eu não sei nem por onde começar, mas Vamos tentar, eu só vou reagir, né meu irmão? Vamos ver se vai dar certo, eu espero que vocês gostem Demorou, e vamos ao vídeo Tinha que fazer umas manobras aqui nessa janela Porque esse quarto é muito iluminado, velho Tá ligado? Aí Fica meio feioso a imagem do tipo Afastar, ele escurece, tá ligado? Sei lá Mas vamos lá, eu vou dar o play aqui, vamos ver como é que funciona isso aqui Street em algum agosto Ih, velho Meu irmão, com a mão mesmo na tora Sem luva, sem nada, meu irmão Black ink, a tinta, né? Azul Brown, red ink Meu irmão, e é no chão mesmo, na tora, velho Os caras não estão nem aí, ó Não usa luva, não usa nada Dedo mesmo Passa um plástico filme no dedo pra passar isso aí E é freehand, o bagulho é freehand, velho Na tora Até parece que esse traço ficou bom, né? Olha a máquina dele, meu irmão Isso é uma caixa de fósforo, sei lá Mostruário Fluindo, tá fluindo Meu irmão, agora caramba, velho O cara sem luva Olha a unha desse cara, velho Como assim, meu irmão? E as moscas posando em cima Aí eles não tem lance de infecção cruzada, não Pô, aí a infecção cruzada é pros fracos, velho Aí a infecção já é direta Imediata Olha lá, é no chão mesmo, ó Todo mundo passando, tipo, no meio de uma feira, tá ligado? E ele lá, com a bexiga virada na boca A quantidade de mosca, meu Deus Meu irmão, a máquina, velho Agora sim A máquina é até bem feita, né, velho Você vê que tem uma Como é que se diz? Um design bem bacana, sei lá, velho, né? Parece um pito de jante de carro Com a ponta de um cartucho Na ponta de uma caneta Botando de liga e desliga O cara numa poça de lama, meu irmão Do lado que tem de mosca andando por aí A tinta Olha a unha O que tá impressionando é a unha desse cara, meu irmão Não tem luva, meu irmão Uma mosca posando no dedo Daqui a pouco ele vai Passa o dedo em cima Meu irmão, velho Esses caras são brabos mesmo, meu irmão Porque, sinceramente, velho É porque esses caras comem o que eles comem, né, meu irmão Como tem uns vídeos de react aí Fazendo as comidas deles aí Isso aí é fichinha, meu irmão Vai todo suado Do atleta escorrendo pelo braço A salmoura do sangue A mosca posando em cima Caramba, meu irmão Cara, isso é bizarro, velho Eu tô criticando, tá ligado? Assim, a cultura indiana em si Da forma que... Olha a unha desse cara, meu irmão É, voltando A cultura deles e tal Isso é cultural pra eles lá Eu não tô criticando isso, velho Eu só tô assim É em relação a gente Como trabalhar aqui no Brasil Ó, e limpa com pano Esse pano deve passar em outros braços também Meu Deus do céu Minha Nossa Senhora Então, aí eu não tô... Eu não tô, como eu disse Eu não tô criticando a cultura deles E da forma que eles fazem as coisas Eu só tô, assim É... Impressionado, né, velho Porque aqui a gente tem todo um cuidado Luva, vaselina, produtor de cabo Essas coisas Eu não gosto muito de usar o produtor de cabo Quando eu trabalho em casa, tá ligado? Mas eu sempre, ó, vou lá Passo álcool em tudo Tudo bem higienizado E é isso, velho Então, vamos lá Vamos dar continuidade ao vídeo Bem, agora o cara tá limpando a tatuagem Com o dedo sujo Como? Como que se faz isso? Aí pega lá o pano Que já passou em não sei quanto E já passa no mesmo braço Aí desse cara Já passa pra outro É, meu irmão, isso é estranho Olha a mosca A mosca não para, não A mosca tá sempre por ali, ó Ele estica bem a pele Ele não estica a pele fazendo assim no local Ele pega por trás do braço Estica a carne assim, tá ligado? Mais ou menos assim E faz o desenho, ó Meu irmão, sem luva Mas é, né, velho Agora é a etapa final A terceira, tá mostrando Eu acho que ele tá definindo os traços que ele fez, né Embaixo os mostruados E todas as tatuas Não as que ele já fez, né, velho Eu acho que são referências Pra que ele possa vir a fazer E a tinta é no chão mesmo Ele sai botando lá Ele enfia essa máquina lá nesse pote E depois disso Ele, quando for fazer em outra pessoa Ele dá a mesma coisa, tá ligado? Então O sangue desse já vai pra aquela tinta aqui Da tinta já vai pro outro E assim vai Contaminando geral, tá ligado? Olha os traços tudo Falho Irmão, essa unha que é o mais impressionante, velho Eu não consigo tirar o olho dessa unha desse cara Meu Deus Mas então é isso, velho Esse é o primeiro vídeo de react que eu faço, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado Entendeu? Eu mostrei muito pouco e tal Porque até eu não sei muito como fazer essas coisas Mas eu vou aprimorar mais esse tipo de vídeo Pra fazer mais pra vocês, demorou? Mas então é isso, velho Espero que vocês tenham gostado Demorou Caramba, essa unha aí Um abraço Tamo junto E até o próximo